Sou um sobrevivente de dores imensas Trago cicatrizes que o tempo deixou Já fui folha seca, levada pelo vento Remei contra a maré, eu passei maus momentos Estava estampado no meu rosto triste Marcas que o tempo não pôde apagar É quem me olhava e longe avistava Um homem maltrapilho sem ter direção Lágrima nos olhos, coração ferido Vida sem sentido Assim era eu Mas Jesus chegou Mudou minha história Ele fez vencedor E o retrato da minha vida Agora já não é mais triste O quadro da minha história Foi o Senhor quem me dou Hoje é tudo diferente Sou ungido, sou um crente Protegido do Senhor E a causa que era perdida O Senhor já revolvou Se levantou do céu O meu trono com sua mão Me abençoou O Senhor me abençoou Hoje tenho nova vida Porque as minhas feridas Jesus Cristo já sanou Estava estampado No meu rosto triste Marcas que o tempo não pôde apagar E quem me olhava e longe avistava Um homem maltrapilho sem ter direção Lágrima nos olhos, coração ferido Vida sem sentido Assim era eu Mas Jesus chegou Mudou minha história Ele fez vencedor E o retrato da minha vida Agora já não é mais triste O quadro da minha história Foi o Senhor quem me dou Hoje é tudo diferente Sou ungido, sou um crente Protegido do Senhor E a causa que era perdida O Senhor já revolvou Se levantou do céu Se levantou do céu O trono com sua mão Me abençoou Hoje tenho nova vida Porque as minhas feridas Jesus Cristo já sanou Hoje tenho nova vida Porque as minhas feridas Jesus Cristo já sanou Jesus Cristo já sanou Amém